Adios importante, este é um projeto de fã não oficial. Ben 10 é propriedade da Cartoon Network e Man of Action. Este projeto de fã não é endossado por nenhuma das partes ou destinado para nenhum uso comercial de nenhum tipo. Então ouve bem. Versão brasileira, Fandube Club. É uma pena que seus atos heróicos inúteis o levaram a isso. Você não vai pegar o Omnitrix, Vilgax. Você não consegue. Toda vez que me derrotou, eu voltei mais forte. Kevin, Gwen, saiam já daqui. Não se preocupe comigo. Apenas se salve. Confia. Protetor da Terra, você falhou em proteger a si mesmo. O que faz você pensar que será capaz de salvar os seus amigos? Ou este planeta. O Omnitrix será muito melhor utilizado por alguém mais. Diz. Vem me escaparar. Pôr, 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 pôr. Não, seu idiota! Não, seu idiota! Não, seu idiota! Com as vozes de Vinícius Soares, Carlos Mateus, Tanner Gabriel, João Passetti, Thomas Porto, Serim Dobral. E aí Legenda por Sônia Ruberti